Em tempos de agravamento da fome, é de lá do Pedregal que a gente traz um exemplo valioso. Uma ação solidária que busca colocar comida no prato de quem está precisando. Renata Fabrício foi por lá para conferir. Aqui no bairro do Pedregal, uma cozinha de emergência está sendo montada para que as pessoas tenham acesso à comida. A gente vai conhecer um pouco desse projeto com Maia Queiroz, que faz parte do projeto Pedregal contra a Fome, comida no prato. Não é isso, Maia? Como é que o projeto funciona e quais as demandas atuais de vocês? Então, o projeto Comida no Prato, na verdade a cozinha Comida no Prato, é um projeto de uma cozinha coletiva promovida não apenas pela Batalha do Pedregal, mas que a gente tem protagonizado essa ação por uma questão de demanda mesmo por estar em contato com a comunidade e perceber esse índice crescente de fome. E aí na figura de Saulo ele recebe 40 quentinhas semanalmente, na quarta e na quinta. Essa distribuição é constante por um doador anônimo. Só que aí o que é que tem acontecido cada vez mais recorrentemente, que tem gerado na gente um certo desespero e que surge essa ideia de uma cozinha de emergência para a produção massiva de comida para a distribuição dentro da comunidade. Dessas 20 quentinhas, mesmo sabendo que tem apenas 20 quentinhas, chegam 60 pessoas, 50 pessoas. E a gente infelizmente tem que dizer não. E é muito difícil para uma pessoa que está passando fome, para você enxergar aquela realidade, enxergando aquela realidade e a demanda daquela pessoa, simplesmente olhar na cara dela e dizer, infelizmente não temos comida para você hoje. Então surge o intuito, essa motivação de a gente criar essa cozinha para conseguir massivamente distribuir comida aqui. Como é que pode ser construído? Primeiro, doação de alimentos diretamente. Você pode doar no Cine Teatro São José, que está aberto das 8 da manhã, das 8 da noite e em dias úteis durante a semana. Você pode entregar diretamente aqui no endereço de Saulo, que é Rua João Vicente 870B, no Pedregal. Para informações eu deixo o meu número, que é 839-9146-9401. A gente também está aceitando doações em dinheiro. Essas doações podem ser feitas pelo PIX, que é 988-06-6215, no nome do nosso representante, Saulo Rosa Lima. E as doações também podem ser feitas através da minha conta corrente no Banco do Brasil. Está em meu nome, Maio Queiroz Bonifácio. A agência é 2508-9, conta corrente 32-140-0. A gente está recebendo qualquer forma de ajuda, qualquer forma de colaboração. Isso serve tanto para a sociedade civil, quanto para as organizações de movimento social. Precisamos de colaboração. Não é uma questão de emergência, é uma questão de urgência. Nós estamos lidando com a comunidade que está massivamente passando fome. Então é impossível ser omitido em até essa situação. Para quem quer simplesmente participar enquanto sociedade civil, dou um alimento, já é uma ajuda, já é algo que chega para engrandecer nosso projeto. Mas se você é dono de um mercado, se você é dono de uma distribuidora, e você está sendo tocado por essa mensagem, você pode doar fardos de alimento, fardos de macarrão, fardos de legumes, que é uma coisa que você acaba mais facilmente. Só que como a gente está muito rudimentar nesse sentido, a gente tem poucas panelas, como podem se observar, a gente ganhou recentemente a geladeira. O nosso fogão também não é um fogão para atender uma demanda muito grande, o nosso gás nem se fala. Então, itens necessários para uma cozinha funcionar. E a gente precisa fazer isso funcionar o mais rápido possível, porque as pessoas estão com fome. Quem tem fome tem pressa. Quem tem fome tem pressa. Se você achou as informações rápidas, você pode revisar daqui a pouco todo o conteúdo do ITN. Vai estar disponível no canal da Rede Ita no YouTube. Então, quem puder levar um quilo de alimento, pode deixar lá no Cine de São José, de segunda a sexta. Isso é bastante importante. Então, todas as informações que ela passou aí na matéria, você pode conferir daqui a pouco, novamente.